Fala aí galera, hoje dando uma conferida aqui em Naraka Blade Point, que já era um jogo que estava disponível no Xbox One, Xbox Series XS, Play 5 e PC E ele saiu no Game Pass essa semana, então vamos dar uma experimentada Eu nunca joguei ele, então vamos simbora Aparentemente só tem um servidor na América do Norte, que é o mais perto da gente, né? Então, vamos dar uma conferida no game Ei, era pra estar em português essas legendas Ah, tudo bem O jogo ele é... é multiplayer galera, a gente não precisa ver isso aqui Vambora É tipo uma arena PVP maluca 60 contra... com 60 players se matando Vamos dar uma olhada Parece que o bagulho vai ser muito louco Nossa, a legenda está super pequena ali Nossa, eu não sei o que está acontecendo aqui Eu pensei que eu tinha colocado em japonês, na verdade eu coloquei em chinês, mas tudo bem Vai, 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 vai... Ai, morreu, vagabundo Uau Bom, esse tutorial aqui é bom eu aprender para entender o que está acontecendo nessa vida Aquele sininho ali, sinalzinho de Wi-Fi ali, eu não sei se é bom ou está ruim, viu? Preciso achar outra espada, ok Vamos ver aqui o que tem nessa porcaria Vou pegar aqui Eu não peguei esse parque, eu peguei o arco, mano Tá, ela tem uma super explosão aqui Tá, então eu tenho que matar esses vagabundos Oh, meu Deus Eu não sei se jogar esse jogo no PC Seja mais fácil, tá Do que jogar no controle, mas vamos ver aqui A gente pode recuperar a vida aqui E consertar a arma também, que a arma está toda cagada Ah, meu Deus, caiu Estou indo muito bem, como vocês podem perceber Vamos abrir esse aqui Mais armamentos Concentração Tá, agora a gente tem a porradeira aqui, vamos lá Ah, esse aqui baixo Ok Vamos lá Eu só estou com medo de dar muito lag Que eu acho que é o que vai dar, porque Só no tutorial aqui já está dando um pouquinho Vamos embora Eu quero ver a hora de jogar com a galera mesmo, né Hoje deve ter bastante gente Porque o jogo saiu hoje no Game Pass, então Quando o jogo é assim, mano Às vezes eu só Só jogo mesmo quando sai no Game Pass da vida Alguma coisa assim Eu só fiquei Assim, curioso para ver ele Porque, tipo assim Eu vi Eu vi tanto É Peraí, eu tenho que disparar ali Ok Eu vi tanta propaganda desse jogo Mas tanta propaganda Que eu falei Ah, deixa eu experimentar para ver como é que é Aí eu até ia experimentar em off Mas eu falei Ah, deixa eu gravar, vai, também Já que estamos jogando Vamos fazer um vídeo, vai Tá bom Então aqui a gente tem armadura louca Pó de armadura Nossa, tem um inventário também Todo doidão aqui Mas eu acho que eu já coloquei Ah, já estou aqui Pô de armadura Tá, então elas tem umas escalada louca aqui Contra-ataques Então É, esse que é o meu medo do Meu medo do lag é isso aí, cara Olha lá, ele não está pegando Olha lá, não está pegando Nossa, o lag não está deixando, mano Tá, quando ele usar a concentração azul Ah, que droga Tá indo? Ah, foi, foi do certo É, não me pareceu muito preciso isso Ok Eu estou adorando essa narração em chinês Estou entendendo tudo Tá, então eu tenho uma Eu tenho que matar esse cara, né O problema do jogo online, assim É que, tipo assim Tem que estar sem lag Tem latência Porque senão os hits não pegam, velho Você tem lag Você tem Você tem Fica muito estranho, cara Bom, o que eu estou fazendo aqui? Que bom Matei todo mundo Ó, tipo assim Na hora que eu bato Já sinto lag, já Cobra-ning Aí está loucona Vamos lá Vamos lá E agora? É meu primeiro fonete? Vamos lá Acabar com esse louco aí Tá, eu não sei quem é ele Mas você está no meu caminho Ah, eu tinha que reparar a arma Eu não fiz isso Nossa, ela reparou a arma Tipo Monster Hunter No meio da luta É, o meu maior medo É que o jogo Deu muito lag E já está dando Porque, tipo assim Eu não estou vendo Nenhum golpe dele Me acertar Ok Não, eu quero ver Isso aqui online mesmo A partida Tipo assim A pegada aqui, galera É que eu não estou sentindo Eu bater no cara Obrigado? Tá pegando os hits Mas é uma coisa super atrasada Ei, essa porra aí Como é que ele virou isso? Oxe O cara virou um gigante do nada Tá bom Eu também tenho Vou atirar um pouco Mas aí eu não sei como é que bate A habilidade suprema dele é bem mais da hora Tá, eu acho que ele não me acerta aqui Tem nada que os caras estão fazendo Está me pegando Claro O que você falar, meu filho É isso aí O que vai acontecer com ela agora? Vamos nos ver de novo em breve As legendas estão pequenininhas ali Que eu nem vi as legendas direito Mas tudo bem Bom, vocês devem estar lendo aí Qual que vai ser meu nick? Vai ser... Picanha voadora Será que eu consigo escrever isso aqui? Picanha voadora Tudo a ver, né? Picanha voadora Eu não tenho código de convite Picanha voadora Level 2 Subiu de level Obrigado por comprar o Naraka Eu não comprei Eu puxei no Game Pass Baú de temporada Loucura Heróis Vamos ver quem são Ó Ah, tem um monte de herói Daí foi só o tutorial, gente Vamos fazer assim, ó Vamos clicar Começar E dane-se o universo Mas eu tenho que selecionar o herói antes Gostei dessa mina aí Essa mina aí parece boa Boa Vamos ver se vai entrar uma partida Ou não vai, mano É Deixa eu ver Eu acho que... Ah, não Foi Eu acho que a gente escolhe os personagens antes de entrar, né? E eu realmente não sei do que o jogo é, gente Eu tipo, eu não sei o que eu tenho que fazer no jogo Eu acho que eu vou entrar numa arena com uma galera E tem que matar um geral Vamos pegar a mina boa Mina boa Essa aqui é a minha Então eu tenho que... Eu já estou no jogo? Pera aí Como é que é? Como é que é isso aqui? Escolhe um ponto de ressurgimento Aqui, tá bom? Confirmar Escolhe um herói Tá, eu peguei a mina boa aqui Tá Deixa eu ver qual que é as armas da mina Ah, será que a gente vai começar, tipo... Sem arma? A gente tem que achar as armas Um carretel pro negócio Olha, eu não sei do que o jogo é, gente A gente vai descobrir junto Eu não joguei nenhuma partida Eu nunca assisti um vídeo desse jogo A única coisa que eu tinha visto era Era um monte de promoção e propaganda dele E aí eu acabei vendo O que saiu hoje no Game Pass Eu falei, ah, vamos baixar isso aqui Já que nós estamos numa semaninha um pouco sem lançamentos Por enquanto Vamos lá Semana que vem tem série nova, gente Então é isso aí Esse é meu time Mas falaram que era 60 pessoas Por que tem 3 no meu time só? Devia ter 60, né? Mas que é isso, mano? Vamos ver Vamos ver A gente pode correr Tá, o que a gente tem que fazer? A sombra se alastrará em 4 minutos Eu não sei se isso aqui é bom É ruim Eu não sei se isso aqui é tipo Tá, a gente tá no lugar certo Não acredito Pode ser que tenha 60 pessoas Mas os times são diferentes Tá, nós temos aqui uma espada Uma espada não, uma faquinha Não sei, fia Não sei onde nós estamos indo Ah, aqui tem uma Peraí Não, eu quero Como é que eu equipo isso aqui? Ah, eu deixei uma pra lá Então, parece que a gente tá num bagulho de defesa Que a gente vai defender É isso? Lança Não Adaga louca Vamos trocar essa adaga aqui Nossa, eu não sei o que está acontecendo Eu estou andando aqui A gente vai descobrir sozinho Espadas duplas do Demon Eu vou seguir aquele cara Aquele cara parece que ele sabe o que ele tá fazendo Ou não? Ah, tem uma katana Aqui A bolsa está cheia Como é que troca as árvores? É... Menu radial Vida no máximo Não, peraí Não, peraí Ah, segure Ah, tá É ali Ah, é fácil trocar Tá, começou a putaria aqui Mas eu não sei o que a gente tem que fazer Eu queria estar num lugar mais efetivo Só pra gente descobrir Ah, tem um... Superbowl aqui Peraí Peraí, tem um... Existe mais de um barulho aqui Começou a putaria Aqui, 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 aqui Cadê você? Olha lá, virou code, mano Virou code Nossa, meu Deus do céu Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei se eu estou acertando Não, eu vou morrer Corre, corre, corre Alguém me salva Olha lá, meu time chegou Morreu? Morreu, mas passa bem Vamos pegar todas essas coisas aqui Morreu tudo, esses vagabundos Nossa, então você tem que pegar A arma dos outros Nossa, mas é difícil, mano Hum... Tá, já tomamos essa arma aqui Ah, essa arma está bem mais da hora Ah, os caras estão lutando ali O Gumbi Bear já matou duas pessoas seguidas Boa, Gumbi Bear Parabéns Tira o que você tem aqui Como é que eu curo aqui? Picanha está abatida Não, a vida está normal Eu só preciso pegar mais... Opa, tem algumas coisas aqui, roxa Soberano Já de química Nossa, eu estou boiando pra caramba Mas vambora Armadura aqui Não precisa da armadura, não Ah, esse azul aqui é o do... Essa... Vamos lá, Gumbi Bear Você consegue, cara Matar todo mundo pra gente Tá, a sombra vai se alastrar ainda mais Ah, eu acho que a gente está num templo Numa região muito louca Mas acho que assim Ali eu acho que é que nem no PUBG Se você... Se começar a diminuir A gente tem que ir pra área Certa Peraí, Gumbi Bear Peraí, meu filho Vamos lá É nóis, mano É nóis que voa Eu só peguei essa mina aí Porque ela parece ser muito boa Olha o que é o cara Olha o vagabundo Como é que ele fez isso? Olha o lag, mano Olha o lag Mateu alguém? Não Foi o Gumbi Bear de novo Foi louco Porque tipo Ah, não Não, não Tem mais um Eu matei Oh, matei First win, não First kill, né Matei um aí No lag Mas tudo bem Nossa Meu Deus É muito botão Pra usar no controle, cara É muito difícil Eu acho que no No controle deve ser mais fácil Pra você jogar Mas no 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 mouse, teclado Você vai falar Pra você organizar Os itens do mapa Do mapa Não, do Olha o cara Olha o cara, mano Double kill, mano Double kill Isso é gente da internet Ou é bot Eu não tô entendendo mais nada Nisso aí Essência da flor Não, peraí Deixa eu pegar alguma coisa, mano Boa ideia Vou recuperar a arma Essa arma que eu tô indo Tá bom Ela bate bastante Vamos seguir o Gamby Bear O Gamby Bear parece que Se ele sabe o que ele tá fazendo Eu acho que é isso mesmo A gente tem que esperar Agora eu acho que o roxinho Tá começando a chegar Até a parte onde tá Rosa ali Aí depois ele vai Diminuir mais ainda Então acho que a gente Deu um drop Num lugar bem fácil Até Opa, tem gente vindo Tem gente vindo Olha o bicho vindo Gamby Bear Tem um cara aqui Gamby Bear É isso que eu falei Cadê ele? Cadê ele? Nossa, o Gamby Bear É muito bom, mano Boa, Gamby Bear Você já matou Quatro pessoas seguidas Você é muito bom Obrigado por roubar tudo Ah, essas jades aqui Elas já vão ao direto No seu inventário Ok É, porque tem que ser Uma coisa mais simples Eu não achei muito dinâmico Pra trocar os itens No controle, pelo menos Talvez se você jogar no PC Seja o melhor Vitália potente Pode armadura potéria Ali é o cara, mano Eita, porra Esse cara aqui parece ser nervoso Gamby Bear Cadê você, mano? Aê, tô aqui Acertei? Não, não sei se Não sei se Mano, eu acho que eu peguei O melhor time do servidor, né? Estamos indo bem Ah, eu não tenho mais Tá Aê, de novo De novo, Gamby Bear, mano Caraca, mano Gamby Bear Você 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 é um ursinho Você é uma balinha de ursinho Muito boa Gamby Bear é aquelas balinhas Do Haribo Do Fini, tá ligado? Esse ursinho de Gominha É, tá Agora acho que a gente vai ter que ir até aquela nova região, né? O que que você acha, véia? Eu fico imaginando os gringos olhando o meu nick Picanha 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 Vodura Vodura Que tal vocês me ajudarem aqui um pouco? Eu acho que esses aqui são botes, mano Não é possível que seja Personagem normal Vamos lá? Cadê os tiozinhos? Vamos lá Tá, tá muito lagado Eu acho que tá muito lagado Ah, como é que você fez isso mesmo? Nossa Nossa, esse aí tá no mal dia, mano Isso, me cai aqui mesmo Ah, ele vai fugir Será que ele conseguiu? Nossa, meu Deus Cadê eu? Nossa, eu caí Eu caí Eu caí Ele não sobe Ah, eu não tenho cartel Puta, lascou Lascou Ixi, parece que eles vão morrer Aê, acertei o cara Bata ele Ah, tá Dá mais um Aê, quadra kill Matei quatro Quadra kill Uma picanha voadora, mano Picanha tá voando Ah, não, não, não Tem mais um Ah, não, não, não Onde ele Ah, gente Olha Nossa, esse aí se ferrou agora Aê, matou Mas a durabilidade está baixa Pra mim Não, 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 não Me dá isso aqui Obrigado Peraí Eu tenho que Eu tenho que recuperar Calma aí, mano Eu tô recuperando a minha arma Nossa, meu Deus do céu É, realmente é uma experiência alagada Senhoras e senhoras Ó, a gente tem que sair daqui logo, mano Porque a gente vai A gente vai morrer aqui Não, não pros caras Mas pra Pra bagulho roxo Pra bagulho roxo é boa, né Olha, eu não sei o que está acontecendo Mas eu ganhei o Invincible E uma conquista Revidando a mãe Ah, deixa eu Tá Ah, de novo Mais gente aqui Tá Matei o cara aqui Agora a gente Acho que a gente precisa ir embora, né Vamos lá Senão a gente não vai Eu acho que isso aqui Não são jogadores já Eu acho que é tudo bot Isso aqui, mano Eu não tô entendendo mais nada Eu acho que é tudo bot Isso aqui, velho Ah, não Eu tenho que reparar Calma aí, mano Pausa pro reparo Oh, peraí Quanto tempo está faltando? Tá, eu acho que a gente tem que ir pra lá, né Acho que nós indo pra lá Let's go Ah, não Tem mais um aqui Ai, tá vindo um bagulho roxo Ó o bagulho roxo Corre, 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 corre 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 Não, gummy bear Vem Nossa, meu Deus Que zoeira isso aqui Eu não sei se tá certo Ou tá errado Eu tenho certeza que aquilo lá era bot Não era personagem normal Se fosse player mesmo O bagulho ia ser muito mais insano A gente tá matando muito fácil também Pode ser que o servidor Ele lutou de bot Sei lá, mano Só que eu tô sem Ah, só tenho que ir mais pra lá agora Pra onde vocês estão indo? Figura entre os 10 melhores Então nosso time aqui já é um dos 10 melhores Será que era player mesmo, gente? Nossa, eu tô assustado com a minha performance De matar 15 caras na primeira partida Não, chaco Não, eu queria um bagulho de reforma, mano Não, 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 não Ih, eu vou morrer É, isso aqui agora acho que são players Nossa, tá muito lagado, cara Isso aqui eu matei um Sem querer Matamos outro Picanha voadora Está passando a rapa na galera Eu tô sem bagulho de reparo, mano Peraí, deixa eu ver se eu tenho bagulho de reparo aqui Ganhei mais uma conquista Aqui Não, peraí O que aconteceu? Glória eterna? Mas o que aconteceu? A gente ganhou? A gente ganhou Ô louco, mano Matei 10 caras, velho É dada ou largada? Joga uma partida de sobrevivência Mas eu não entendi Eram outros players Ou eu fui muito bem Ou tinha alguma coisa de errado nessa partida Tinha alguma coisa de errado Porque eu acho que a gente ganha a número 1 de 20 A gente ganhou Aêêêêêêêêêêêê Boa demais, cara Ela é muito boa Vamos lá, então É isso, galera Tem vários heróis aqui Esses aqui tem que desbloquear, eu acredito Eu Se vocês forem jogar, usa a mina boa Usa a mina boa com Espada de duas mãos, vale muito a pena Eu usei a... Pera aí, qual que foi a karma que eu usei Eu usei a montante Montante Ah, tem uma lista de recompensas Se você usar bastante ela, você vai ganhando Mas eu dei sorte de ter achado ela, né Porque ela é muito boa Aí acho que tem, deve ter tipo Um passe de batalha Aqui E deve ter a lojinha pra você comprar Mas aí, será que é pay to win Ou é só coisa, mas não sei, gente Eu não vou me inteirar muito Mas deu pra jogar a primeira partida Eu achei lagado demais, porque provavelmente O servidor é norte-americano E a gente tá muito longe de lá E eu achei o HUD um pouco confuso O controle Mas acho que se você jogar no PC Isso dá de boa Então tá aí no Game Pass Se você quiser Eu acabei jogando no Xbox Series X Mas acho que também tá no Game Pass de PC Então quem quiser dar uma testada, tá lá E o jogo também tá no Play 5 Valeu, um abraço Até mais Falou, fui!